Hello guys! Na aula passada a gente aprendeu a afirmar e a negar usando o presente simples. E hoje a gente vai aprender a usar a forma interrogativa. Então resolvi separar essa aula em duas partes. Na primeira a gente vai usar apenas o verbo auxiliar no início para fazer as perguntas. E na segunda parte a gente vai usar as question words que a gente já aprendeu lá na aula 9. E eu darei um pouco mais de atenção à segunda parte porque na próxima aula eu vou trazer esse tema de novo e a gente vai focar mais nessas perguntas de sim ou não que dá pra gente responder de forma curta. Lembrando que o meu objetivo com esse canal é compartilhar conhecimentos de inglês e literatura e incentivar a leitura de grandes obras e grandes autores. Vamos lá? Imagina que você está fazendo compras no shopping e aí de repente uma pessoa aparece e começa a puxar assunto com você. Aí você está reconhecendo aquela pessoa, mas você não lembra muito bem, mas você sabe que conhece ela. Aí você pergunta I'm sorry, do I know you? Aí essa pessoa diz Yes, you do. Don't you remember me from school? Aí você Oh, it's you. Não acontece às vezes isso de você não se lembrar de uma pessoa e você fica super constrangido? Enfim, olha essa pergunta Do I know you? Eu te conheço? Veja só, agora que a gente entrou nesse universo de verbos auxiliares, não tente traduzi-los, tá? O que é esse do aqui? Não tente traduzir. Ele só está auxiliando o verbo principal aqui, que no caso é conhecer. No pode significar tanto saber como conhecer. Do I know you? Eu te conheço? Então, aquela mesma regra, lembra da regra do verbo to be? O verbo vai para o início, só que aqui, nesse caso, o verbo auxiliar que vai sempre estar no início. Eu aqui pergunto em português Eu te conheço? Veja, eu não tenho, a gente não tem esse conceito de verbo auxiliar antes de sujeito. Eu já começo com o sujeito. Eu te conheço? No inglês eu não vou falar I know you. Não, eu tenho que colocar esse verbo aqui no início. Do I know you? Então, essa é a lógica, é bem tranquilo, gente. Yes, you do. Quando eu respondo, eu preciso usar esse auxiliar também, seja afirmativamente como negativamente. Por exemplo, yes, you do. Beleza. No, you don't. Ok? Yes, you do. Don't you remember me from school? Você não se lembra de mim da escola? Do not you remember me? Eu estou perguntando, só que agora de forma negativa. Segundo exemplo. Do you go to school in the morning? No, I don't. I go to school in the afternoon. Does he get up early? No, he doesn't. He gets up at 11 a.m. Veja só. To get up é se levantar. Ok? Então, você se levanta cedo. Early é cedo. Late é tarde. Então, does he get up early? Não, ele não se levanta cedo. Quando eu uso o auxiliar, eu já deixo subentendido aqui toda essa frase. Não, ele não se levanta cedo. Mas eu não preciso escrever no, he doesn't get up early. Se eu disser simplesmente, no, he doesn't, já está tudo certo. He gets up at 11 a.m. Does she like to travel? Yes, she does. She travels with her friends every year. Olha só. Ela gosta de viajar? Sim, ela gosta. Ela viaja. I travel, but she travels. I like to travel, but she likes to travel. Ok? What a cute little cat. Does it bite? No, it doesn't. It likes to be around people. Vejam só. Que gatinho, fofinho. Ele morde? Não. Ele não morde. Eu estou usando aqui o pronome it, que a gente lembra, né, você lembra, que para animais a gente usa o pronome it. Só que, quando você tem um animal doméstico, dependendo do sexo, né, você deu um nome para ele ou para ela, então você pode chamar de he ou she. Se você deu o nome de Alice, por exemplo, para o seu gato, você pode chamar ela de she. Yes, quer dizer, no, it doesn't. She likes to be around people. Ela gosta de estar em volta das pessoas, né, entre as pessoas. Do we take the same bus to school? Yes, we do. I see you every day, but we never talk to each other. Então, a gente pega o mesmo ônibus para a escola? Quer dizer, nós pegamos, né? We, nós. Nós pegamos o mesmo ônibus para a escola? Sim, nós pegamos. Eu vejo você todos os dias, mas nós nunca conversamos. Nós nunca falamos um com o outro. To talk é falar ou conversar. E se, né? Ver. I see you every day, but we never talk. Do you work with Amanda? Agora aqui eu estou fazendo pergunta a mais de uma pessoa. Vocês trabalham com a Amanda? Yes, we do. But we work in the morning and she works in the afternoon. So we only see each other at lunchtime when she arrives. Aqui acontece o seguinte. Nós trabalhamos com a Amanda. Yes, we do. But, mas nós trabalhamos de manhã e ela trabalha à tarde. We work in the morning, but she works in the afternoon. So we only see each other. A gente só vê um ao outro. A gente já vê esse each other antes, né? We don't talk to each other. Aí aqui, we don't see each other. At lunchtime. No horário do almoço. When she arrives. Quando ela chega. I arrive. She arrives. Último exemplo pra gente fechar com todos os pronomes aqui. Do they live near here? Yes, they do. They live next to our school. Agora vamos ver alguns exemplos de WH questions. What do you like to wear? I like to wear blue jeans. What do you like to sing? I like to sing pop music. Or I like to sing rock music. Ou se eu gosto de rap. I like to rhyme. What do you like to eat? I like to eat rice and beans. What time do you get up? I get up at 8 o'clock. Ou simplesmente at 8 o'clock. What time does she have lunch? She has lunch at noon. Ou simplesmente at noon. Lembrando aqui da variação do verbo. She tá na terceira pessoa do singular. I have, mas she has. When do you drive to work? I drive to work every day. Ou simplesmente every day. Ou se eu não dirijo, se eu não tenho um carro. I don't have a car. So I use public transportation. When does he study English? He studies English in the morning. Ou he doesn't study English. But he studies French. How does your father get to work? He takes the bus. Ou he goes to work by bus. Ou se ele não trabalha, My father doesn't work. He is retired. How do you like your coffee? I like it with cream and sugar. Como é que você gosta do seu café? Eu gosto do meu café com creme e açúcar. Ou I don't like coffee. Can I have some tea? Eu posso ter um pouco de chá? Você pode me dar um pouco de chá? Where do they shop? They shop at the mall. Ou they shop at the market. Vejam só. Shop é fazer compras. Shopping em inglês é um verbo também. Por exemplo, se você me perguntar. When do you go shopping? I go shopping on Sundays. Eu saio para fazer compras. Eu vou fazer compras. Mas no português, em português a gente chama o lugar de shopping. Em inglês, o lugar, ou a gente chama de mall, como eu falei aqui no exemplo. They shop at the mall. Ou shopping mall. Porque se for só shopping, aí é só um verbo, ok? Where does he exercise? He exercises at the gym, na academia. Ou he doesn't exercise. Who do you admire in your country and why? Quem você admira no seu país e por quê? I admire Fausto Silva because he says o louco bicho. Ou você pode dizer que você não admira ninguém. I don't admire anyone. Ou simplesmente no one. Ah, vejam só. I say, but he says. Olha como a pronúncia muda quando eu mudo para a terceira pessoa. I say, he ou she says. Sabe quando alguém pergunta assim, Quem você acha que você é? Ou quem você pensa que você é? Em inglês isso fica, Who do you think you are? Who do you think you are? Why do you get up early? Because I have to go to school at 6am. Why do you stay up late? Por que você fica acordado até tarde? Stay up é ficar acordado. Stay é ficar. Aí eu acrescento esse up aqui, aí eu já mudo totalmente o significado. Ficar acordado. Por que você fica acordado até tarde? Porque eu tenho insônia. E tudo é uma cópia de uma cópia de uma cópia. Porque eu tenho insônia. Que roupa você preferir? Eu prefero a cor branca. That's it, pessoal. Para concluir, aqui vai uma listinha de todos os verbos que a gente viu nessa aula. To know. To remember. To go. To get up. To like. To travel. To bite. To take. To see. To talk. To work. To arrive. To leave. To wear. To sing. To rhyme. To eat. To have lunch. To drive. To study. To shop. To exercise. To admire. To say. To think. To stay up. To have. To prefer. To get. To get. Só deixar uma coisa clara aqui. Esse to que eu sempre vou usando, esse é o estado normal do verbo. Quando eu digo, por exemplo, esse é o verbo estar. No português, o verbo estar. No inglês, esse estado normal do verbo, a gente sempre tem o to antes, ok? O verbo, esse último aqui, o to get, ele rende uma aula, porque ele tem tantos significados, como vocês podem ver aí, então futuramente, não vai caber nesse curso que eu planejei aqui agora, mas futuramente eu farei uma aula só falando desse verbo que tem mil e significados, dependendo do contexto em que ele está. E é isso, como eu falei, na aula que vem eu vou voltar com esse tema, só que a gente vai focar em perguntas de sim ou não, e é isso, eu me despeço deixando uma tabelinha aí pra vocês, e até mais. Beijão.